Oi pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei com um videozinho, gente, para falar das promoções do ciclo Dernatura, gente, que é aí o ciclo do dia dos pais, né, dos presentes do dia dos pais. Se você chegou aqui nesse vídeo, gente, peço que se inscreva se não for inscrito ainda, deixe seu comentário, compartilhe também se você quiser e ative o sininho para sempre ver os nossos vídeos. Sim, gente, vou falar somente dos presentes, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido e eu sei que vocês não gostam de ver vídeo muito comprido. Então, gente, aqui, ó, revista ciclo 10, temos o novo Natura Homem, nós, na capa, né, já dá aqui para ver, assim, logo de frente, você vê que é um lançamento. Por sinal, eu fiquei até de experimentar para ver se ele é mesmo bom, mas, independente disso, eu já pedi os meus no ciclo que antecipou aqui para nós. Então, vamos lá, gente, o presente é Natura Homem, nós, vai estar sozinho, pelo menos para quem é nível diamante e ouro, vai estar no combo, né, eu pedi até o combo dele, que vem 5 unidades, que eu virei de ouro para diamante, então já consegui o combo com 5, ele vai estar aqui na revista para o cliente por R$139,90. Gente, eu comprei no preço tão bom, quem é ouro e diamante consegue comprar num preço tão bom, na imbatível, se for o combo, que a gente consegue fazer um preço melhor que esse para o cliente e a gente consegue vender mais, gente, que o cliente gosta de promoção. A gente não vai estar errado se a gente botar um pouco abaixo do preço da revista. Eu vou dizer que o preço que eu comprei, eu acho que eu paguei R$80,00 em uma unidade. Então, gente, eu posso ganhar muito bem, eu defino o que eu quero ganhar. Se eu ganhar R$40,00, eu acho que já é aí mais de 30% e está excelente para mim. Então, se eu comprei por R$80,00, eu consigo vender por R$20,00 tranquilamente para os meus clientes. Cada um tem seu preço, gente, e é isso, eu gosto de fazer na promoção, porque aqui onde eu moro é comunidade, é um canto assim mais parado. Então, se eu não colocar meus produtos na promoção, eu não consigo vender. E colocar um produto na promoção não quer dizer que você vai perder, porque eu estou ganhando aqui mais do que 30% se eu colocar o Natura Homem por R$120,00. Aqui, gente, vai ter a sugestão de você comprar com o Del Corporal, você que é cliente, por R$169,90. Acompanhe a caixa cor de vinho, que é linda. Essa caixa nunca veio para mim, viu? E comprando ele sozinho, vem a sacolinha tamanho PP. Então, esse é um dos presentes do Dia dos Pais. Se você está aí pensando, eu acho que é um bom investimento, gente, que é um lançamento, o pessoal vai procurar novidade. Então, isso é uma boa sugestão para o presente para o dia dos pais. Eu apostei nesse presente, eu não sei, vocês. Passou um negócio aqui, uns gatos fazendo zoada. Aqui, gente, vamos ter o presente do essencial completo. Esse presente, gente, a gente sabe que é mais um acerto se a gente comprar dele, né? E eu, claro que eu comprei um combo do essencial. Vem o perfume, produto de barba e uma caixa com dois sabonetes. Para o cliente vai estar por R$199,90 esse kit. Como eu comprei no combo, com um adicional aí, um desconto adicional, eu vou conseguir fazer um preço melhor para o meu cliente. Tem consultora que vai vender esse preço da revista. Tem quem venda mais caro do que o preço da revista. Mas eu quero promoção, eu quero é vender. Então, eu vou colocar um preço menor do que o da revista para o meu cliente. Tem a opção de comprar ele sozinho, R$169,90. Você que é cliente, aí vai a sacolinha PP. Se você comprar o kit todo, vai a caixa verde, viu, gente? E aqui, se você colocar a necessaire, ó. Você compra o kit todo por R$304,00. Perfume, gel de barba e caixa com dois sabonetes. E a necessaire por R$304,90. Acho um pouquinho caro. Eu não invisto nesse tipo de presente por causa de um acessório, gente. Acho que se eu for a minha cidade, eu tiver a intenção de vender acessório, eu indo no centro da minha cidade, eu consigo um acessório legal e por um preço abaixo do que esse da revista. Mas nada contra quem investe em presentes com acessórios natura. Aqui, gente, é o outro presente que não pode faltar, gente. É esse queridinho aqui, o presente caiaque tradicional. Vem composto de um perfume 100 ml, a colônia, que é o perfume pequenininho, 25 ml, o gel de barba 2 em 1 e um sabonete. Acompanhe a sacola P, por R$159,90. E tem a opção de comprar sozinho o perfume por R$109,90. E vem a sacola PP. Esse presente eu também investi, gente. Um presente que você pode desmembrar, você pode vender o perfume sozinho, como a Natura mesmo tá aqui indicando, ó, o perfume sozinho. Você pode vender a miniatura com o gel de barba, fica uma ótima lembrancinha e lindo também. É o pai que não vai gostar de ganhar a miniatura e o gel de barba. Ah, e também aqui vem o sabonete. Pode ser a miniatura, o gel de barba e o sabonete. Você faz aí, você compara o preço aí, tira o preço do perfume sozinho, se você comprar o combo, e tira o preço desses três produtos. Ótima opção aí pra quem quer um presente mais em conta esses três produtos. E aqui do outro lado tem a opção de você comprar com o... Com a Necessaire, o presente todo, por R$204,00. Perfume, gel de barba, sabonete e Necessaire por R$204,90. Ele também tá na imbatível que você compra com o adicional. Você que é ouro ou diamante, com desconto adicional. Outro presente que vale a pena investir, gente, é o presente do Biografia Clássico. Aqui vem o perfume, o del corporal e um sabonete e uma caixa, uma sacola P, um presente completo por R$149,90. Gente, esse aqui eu super investi nele. Eu acho que eu comprei dois, ou foi três combos. Porque eu comparei o preço dele com o preço desse aqui, ó. Eu comparei o preço dele com o preço desse perfume. E tava saindo bem parecido os preços. Aí eu fiz a conta, eu fiz assim, tipo um... Porque aqui a gente tem que ver que é três produtos, né? E lá é o perfume sozinho. E os preços bem parecidos. Então eu investi, acho que foi dois ou foi três combos. Do Biografia Clássico. E lá no Novo Natura Homem, eu só pedi um combo. Que você pode vender o perfume sozinho pra um determinado pai, né? Pra um determinado cliente que vai comprar pra seu pai. pode vender o desodorante e o sabonete. Caso alguém procure uma lembrancinha tipo para o avô, né? De repente quer comprar o perfume para o pai e os demais produtos para o avô. Então dá super certo. Aí você separa aqui o preço. Nossa, tem R$ 149,90 tudo. Você vai ver qual é o preço que você costuma vender o Biografia sozinho. Então você tira o preço dele sozinho. E o resto do valor você coloca nesses dois produtos. Eu vendo o Biografia aqui sozinho por R$ 115,00. Isso aqui eu costumo vender por R$ 25,00. E o sabonetezinho acho que vale R$ 10,00. Então acho que vai sair mais ou menos o preço da Natura, gente. Eu já faço o meu preço bem parecido com o preço promocional da Natura. Aqui o presente caia que pulso eu não investi, mas adoraria ter investido. É porque a gente tem que tem que controlar, né? Nosso novo pedido. Nem tudo a gente pode pedir. mais um presente maravilhoso aqui com um produto novo que eu não tinha visto ainda que é o spray pós-barba. Vem o spray pós-barba, o Del Corporal e o perfume por R$ 167,90. Acompanhe a sacola P. Lindo, lindo pra presente. A fragrância ótima. Vale a pena investir no... Nesse aqui, caso você não goste, dá a sugestão do Desimbatível. Porque os preços todos estão bons. Aqui, gente, nessa página temos o kit Papai e Bebê que vem a colônia 100ml, outra colônia 50ml, um sabonete líquido, um hidratante e uma sacola P. Tudo isso por R$ 126,90. mais um kit que você pode investir pra vender separado, gente. Porque eu acho assim, ó, duas colônias num presente só, eu acho que é demais. Dificilmente o cliente vai levar um presente que tem a colônia maior e a menor. E aqui tem a sugestão de você comprar o mesmo presente, que é esse, com mais um tapete mesversário com marcador e saquinho de tecido por R$ 206,90, gente. É um... Super legal, né? Isso aqui... Bem interessante. Diferente, né? A Natura tá aí inovando, né? Bem legal. Interessante. Mas eu... A não ser que fosse um pedido do cliente, ele pedisse pra eu colocar, mas por mim, pra me deixar na pronta entrega, eu não... Não investi, não. Aqui vamos ter o essencial Palo Santo, também, com sugestão de presente pro Didos Pai. Por R$ 169,90. Vem a sacolinha PP. Tá aqui, ó. Perfume Palo Santo, essencial, né? Aqui, gente, desse lado, vamos ter a novidade, que é o... Presente Natura Homem, que vem o perfume 100ml. E a novidade, gente, é o perfume para meninos. É... 25ml. O presente completo por R$ 199,90. Acompanha a sacola PP. Achei bem legal esse tipo de presente. Porém, eu acho que aqui dificilmente alguém vai comprar um presente desse. Eu acho que se eu fosse investir, eu venderia separado. Se indicaria isso para o Didos Pais. e esse aqui para criança, né? Já que é direcionado ao público, né? Aos filhos, né? Para meninos. Colônia para meninos. Nessa página, vamos ter o presente Natura Homem Coragem. O que vem? O Del Pafan, uma 100ml, sabonete líquido para o corpo e rosto. E um shampoo. Acompanha a caixa G, que é a caixa verde, viu, gente? Por R$ 239,90. Um presente super chique aí. Eu não investi nesse presente porque... Eu não tenho cliente e também não tenho dinheiro. A verdade é essa. Se eu tivesse bastante dinheiro, eu compraria e deixava no estoque para ver se saía. aqui desse outro lado vamos ter o só o perfume por R$ 199,90. R$ 200,00, né, gente? Perfume maravilhoso. Perfeito. Eu recebi esse perfume aqui acho que foi no... Foi aí num brinde da Natura que a Natura me deu. Ele durou... Acho que antes dele chegar a cliente procurou comigo e só foi chegar e eu entreguei para a cliente um perfume maravilhoso. A embalagem linda. Então vem aqui o perfume Delpafone 100ml por R$ 199,90. Acompanha a sacola P que eu acho desnecessária. A sacola P para... Só para esse perfume. Eu acho grande. A sacola PP aqui se adaptava mais a... a esse perfume. Aqui vamos ter o presente Sintonia Impacto por R$ 144,90. Vem o perfume 100ml e o shampoo 100ml acompanha a sacola P. Gente, eu tenho ainda esse presente. Não sei se vocês lembram, mas eu ganhei no... Acho que foi na Imbatível. Não sei se foi o dia das mães. Acho que foi o dia das mães. Eu ganhei esse kit aqui. Tá ali ainda. aqui a outra opção de presente que é o humor estelar por R$ 99,90. Acompanha a sacola PP. Aqui vamos ter uma sugestão, um tipo de lembrancinha que é o... Delcorporal, essencial exclusivo, semiel, um creme de barbear, um baú pós-barba e uma caixa P, que é a caixa cor de vinho. Esse presente por R$ 109,90. Vamos ter aqui, gente, a sugestão do perfume Oros. Ele que é 100ml, tá por R$ 94,90. Acompanha a sacola PP. Esse perfume ele é difícil de vender aqui. O pessoal dificilmente procura ele. Eu não investi nele. Gente, pra ser honesta, eu só investi nas imbatíveis. Porque eu pensei melhor. As imbatíveis são produtos que eu vendo o ano todo. Não especificamente só vou vender no dia dos pais. Eu comprei pra vender o ano todo, que já vai ser praticamente em agosto, né? vai chegar em julho. Mas, ó, de julho pra dezembro é pouco tempo e esses produtos tem uma validade boa. Então, eu comprei pensando em vender, mas também pra deixar guardado no estoque. Então, eu investi nas imbatíveis. Porque eu sei que eu ganho mais. Eu consigo ganhar mais. Porque além de estar na imbatível, eu tinha o desconto adicional que quem é consultora aí sabe, né? Aqui, gente, uma sugestão de lembrancinha, shampoo detox, kayak urbe e um sabonete em barra, uma sacolinha PP por R$34,90. Legal, gente, pedir essa lembrancinha pra colocar, adicionar ao perfume, né? Se você tem o perfume, compra essa lembrancinha e faz um lindo kit, né? Eu tenho kayak urbe, mas não tenho esses itens aqui, não pedi. Aqui, mais uma sugestão, gente, os deocorporal, o trio, né? Deocorporal, vem o Natura Home Essence, que eu amo esse desodorante. Natura Home tradicional e o Natura Home Coragem. Gente, só desodorante bom. Acompanha a sacola mas é um presente difícil, né? De vender eles três juntos. Sim, vai estar por R$89,90 os três. Eu vou pegar e desmembrar, vender o Natura Home Essence por R$30, o Natura Home Coragem por R$30, acho que os... cada um vai ser R$30, porque aqui a Natura tá sugerindo R$89,90, então vai dar quase R$30 pra cada. Só que o Natura Home tradicional, eu... geralmente eu vendo um pouquinho mais barato. Eu vendo de R$25,00. Mas talvez eu consiga fazer por R$25,00 porque eu ganhei aí o desconto, né? Que a Natura me deu. Talvez eu consiga fazer. Mas eu acho que é um presente que a gente compra justo pra desmembrar, né, gente? De repente colocar o desodorante com o perfume dele, né? Natura Home Essence colocar com o perfume, um sabonete, se a gente tiver, aí pra fazer outro kit. O Natura Home é fácil de a gente ter o perfume, aí bota ele, o perfume, se tiver um sabonete, coloca também, rapaz, outro kit. Eu acho que é um... é um kit que a gente vai comprar pra desmembrar. Eu comprei um combo que vai vir em cinco. Cinco trio, né? Então, ó, cinco vezes três, eu vou estar com quinze unidades desses produtos aí. Minha caixa vai chegar em breve, eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Aqui desse lado, gente, vamos ter o presente sem orene, perfume, sem miel, gel de barba, setenta e cinco gramas, e um sabonete, noventa gramas, uma sacola PP. tudo isso por cento e quatro e noventa, gente, esse kit, é difícil vender, vamos combinar, ele é... o cheiro não é agradável, pensa. Se eu for fazer uma lixa dos perfumes mais ruim da Natura, esse sem orene fica nessa lixa, porque, gente, eu ainda tenho aqui um creme de barba e um sabonete. quando eu ofereço o cliente e coloco pro cliente sentir a fragrância do creme de barba, eles não querem, eles não querem, mas há quem goste, gente, ainda tem cliente pra ele, se você aí vende, tem venda pra ele, você consultora, invista, gente, não é porque eu não gosto e eu não vendo que você também é... é obrigado a fazer igual. Ah, tá aqui um kit que eu amo, que é o Moa Rigol, um queridinho, é porque ele nem sempre tá na revista e ele é difícil de eu ter aqui no meu espaço, mas ele é muito agradável o cheiro. Presente Natura Moa Rigol vem a colônia 75ml, a colônia pequena 25ml e um sabonete em barra 90g e uma sacola P por R$ 143,90. Era um presente que eu gostaria de ter investido só que minhas condições é poucas. Eu não investi. Aqui, gente, uma sugestão de lembrancinha, uma caixa com 3 sabonetes 110g cada fragrância Natura Homem Emótil. Esse Natura Homem Emótil é muito amadeirado, muito intenso, pelo menos o Del Pafam é. E eu acredito que o sabonete seja na mesma fragrância. Caixinha com 3 sabonetes R$ 39,90. Eu não investi nele. Aqui, mais uma sugestão do Crê Pra Vê, né? Natura sugeriu aí, ó, um kit organizador, um grande, um médio por R$ 62,90. Não tá tão caro não, né? Que geralmente as coisas do Crê Pra Vê são caro. Então, R$ 62,90 em dois organizador eu não achei tão caro. Então, gente, as promoções acabaram, chegou aqui nessa página porque acabou. Quero dizer pra vocês, meninas, se vocês estão ali, ó, se você é ouro, tá faltando ali 200, 300 pontos pra virar diamante. Dê um jeitinho, né? Veja a revista 10 e a 11 porque esse plano de crescimento vai ser até o 11, né? O ciclo 11. Pense se a pontuação que você falta aí 350, se não dá pra você dividir entre os dois ciclos e mudar de nível, gente, é uma super oportunidade porque a Natura dá essa oportunidade pra gente, né? A gente não pode falar que a Natura não dá promoções boas, não coloca porque as promoções estão excelentes e parece uma coisa, né? Que é justo as promoções ótimas vêm quando a gente tá aí no negócio do plano do crescimento pra mudar de nível. Então, se você faltar aí 350, 250, eu acho que dá pra gente fazer um esforçozinho e tentar mudar de nível, mas também, gente, não vai mudar assim somente pra dizer assim, eu mudei de nível e quando você mudar e entrar ao próximo plano, você não conseguir fazer por onde se manter no nível que você mudar e cair, que isso não é interessante, é bom você, de acordo com o que você tá vivendo, de acordo com suas vendas, de acordo com o seu negócio, você analisar se dá, se é o momento de você virar de nível pra as coisas darem certo depois. Eu, pelo menos, foi assim, eu fui devagar, devagar e cheguei aí, assim, eu vi que era a hora de mudar de nível agora, quero fazer de tudo pra me manter, né, que é o nível maior aí, nível diamante, quero fazer o possível pra me manter, que só depende de mim mesma, né, trabalhar muito, só depende de mim mesma, se manter. Tem aquelas meninas que sempre caem, eu vejo no meu grupo quando a minha líder coloca que quem era prata desceu pra bronze, quem era ouro desceu pra prata, gente, isso não é legal, mas a gente entende que nem todas são capazes, né, nem todas as meninas têm a mesma capacidade, então, é, pra aquelas que não conseguem, elas acreditar mais no seu negócio, é, olhar um dia que tá errando, e é desse jeito, gente, eu comecei de nível baixo e tô aqui hoje, é a ajuda do povo, né, que compra com a gente, mas muito é o empenho da gente mesmo, a gente. Então, o vídeo é esse, gente, já tá bem aí, cumprido, espero que vocês tenham gostado aí de ter visto as promoções do ciclo 10, ciclo dos presentes pais natura, deixa curtidinha, comentário, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.